Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, Elias Santos do canal Força Natural Nós estamos aqui na BR-104, tá certo? Mais conhecida como Fernandes Lima Mais ou menos em frente aqui à Equatorial, Antiga Ceau Vamos entrar aqui, ó, do lado do Ministério Público Estadual Da Defensoria Pública, aliás, Estadual Aí, ó, esse prédio que vocês estão vendo aí é o Hospital do Coração, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui pra falar algumas coisas aqui Aqui não pode parar Mas vamos lá, aqui é o Hospital do Coração, né? Primeiro é o H.C.O.D. Marcel Primeiro foi construído essa parte do lado direito E depois foi construído esse anexo aqui do lado esquerdo E aí foi feita essa passarela Pra poder fazer a conexão de um lado com o outro Nós vamos entrar por essa avenida aqui E vamos seguir até o Zé Tenório, tá certo? Nas imediações do Zé Tenório Beleza? Então fica com a gente aí, né? Você vai estar tendo a oportunidade de chegar até o Zé Tenório Nessa rota que a gente está fazendo nesse momento Daqui a pouquinho a chegar ali na frente eu vou olhar o nome dessa rua aqui pra dizer a vocês Que aqui é a... Aqui tem uma plaquinha aqui, ó É... Ari Osvaldo Pinto Rua Ari Osvaldo Pinto Então vamos lá É... Vamos passar pelo Murilópolis Eu já fiz acho que um ou dois vídeos por aqui Mas faz muito tempo Vou passar pelo Murilópolis E depois a gente segue Entrando na Via Expressa E depois, posteriormente, a gente vai em direção ao Zé Tenório Pessoal Deixa eu dividir com vocês Aqui mais um pedacinho da história do Cláudio, tá? O Cláudio que está vindo de São Paulo Né? Em direção a Maceió Ele é de Maceió Os pais dele moram aqui em Maceió E ele entrou em contato com a gente porque ele é inscrito no nosso canal E ele quis contar a história dele de regresso pra Maceió Pra o canal Força Natural E assim, incentivar, né? As pessoas que estão pensando em vir de carro Em... É... Em vir de São Paulo pra cá Retornar pra sua terra Né? De uma forma de mostrar que é possível, né? A gente não vai, é... É... Digamos assim É... Obrigar ninguém vir, né? Mas contar uma história aí de uma pessoa que está com os pais aqui E quer voltar, né? Porque os pais estão só aqui É a história do Cláudio Então... É... Nós vamos contar agora Vocês vão assistir agora Um pedacinho da história dele Né? O segundo capítulo Porque o primeiro ele contou lá Quando ele estava fazendo a manutenção do carro Pra poder pegar a estrada E hoje Ele mandou logo cedo pra mim Um vídeo Que mostra É... A saída dele lá Já na estrada Ele deu uma paradinha Gravou pra gente É... Que já estava na estrada Estava vindo em direção a Maceió Se você quiser contar Qualquer história Se você é de Maceió Você gosta de Maceió Tá em qualquer cidade do Brasil E quer mandar uma mensagem pra gente Então faz como ele Aqui embaixo tem um link Né? Você clica nesse link E aí vai cair dentro do meu WhatsApp Tem a opção lá WhatsApp Aí você clica lá Vai cair dentro do meu WhatsApp E você vai falar comigo Tá certo? Aí você fala comigo Pelo WhatsApp E aí você manda o seu vídeo E a gente publica aqui Junto com nossos vídeos Então se você tem Tá aí em qualquer lugar Do país Ou do mundo aí E quiser mandar Contribuir aí Com alguma informação Pra o canal Assim como O... O nosso querido Cláudio Tá enviando pra gente A viagem dele Pra cá Então faz como ele Manda o vídeo pra gente Entre em contato Pelo nosso WhatsApp O meu telefone é 8299101809 8299101809 E também tem aqui Abaixo na descrição É só clicar aí Na descrição Tem um link Você clica em cima do link Vai aparecer a opção WhatsApp E você vai lá E fala comigo Pelo WhatsApp Beleza? Combinado? Então manda o seu vídeo Pra gente também Fica com um pedaço Do vídeo aí Né? O segundo episódio Do Claudio Vamos assistir agora? Olá amigos do canal Força Natural Tudo bem? Bom dia Eu sou o Claudio Melo Sou um inscrito Do canal Força Natural Onde o administrador É o nosso amigo Elias E... Como a gente fez A primeira parte aí É... Mostrando aí Os preparativos Da nossa volta Para Maceió E... Nós estamos na estrada Tá? É... Nós já revisamos o carro Tudo certinho Nós já pegamos a estrada Não filmei mais cedo Esse vídeo Porque estava escuro E agora Nós estamos na estrada Saímos de Americana São Paulo Rumo a Maceió Tá bom? É... A gente... É... Vai mostrar aí Um pouco aí Da nossa viagem Vamos registrar alguns vídeos aí Da... Da nossa viagem E o nosso amigo Elias Vai estar passando aí Para vocês Tá bom? É... Quero agradecer a todos aí Que... Que assistiu o vídeo Deu o seu like E compartilha aí Esse belíssimo canal Do nosso amigo Elias É... Força Natural Que... Tem mostrado aí As ruas de Maceió As avenidas As cidades de Alagoas E as belíssimas praias Da capital É... De Maceió Então... Um abraço para vocês E... Até mais Pessoal Nós estamos aqui É... No... Murilópolis Né? Finalizando aqui É... É... A localidade de Murilópolis Que fica aqui na região da Serraria Né? Murilópolis é o loteamento Fica na região da Serraria Tá certo? A gente vai pegar direto aqui Nós vamos pegar direto E vamos virar à esquerda ali Por trás do Açaí Por trás do Açaí Por trás do... Né? Como é o nome daquele... O... Mix Mateus Tá? A gente vai... Vai... Vai pegar aquela via ali Por trás Tá certo? E... Dizer a você que... Vocês que assistiram aí Gostaram, né? Do episódio do... Do... Do nosso querido aí Que tá... Tá vindo pra cá Né? O Cláudio Então faça como ele Manda os seus vídeos Né? Nosso... Nosso número tá aí Eu vou colocar na tela 8 2 9 9 10 18 0 9 E também tem embaixo Na descrição Embaixo é melhor Porque você clica no link Vai aparecer a opção É... O WhatsApp E aí você clica em cima Da opção WhatsApp E você fala comigo Diretamente No WhatsApp Tá certo? Então quer contar alguma história? Quer mandar uma mensagem Pra alguém aqui em Maceió? Então... É... Do seu familiar Quer mandar uma mensagem? Então manda pra gente Que a gente vai tá... É... Analisando E divulgando A sua mensagem Tá bom? Então pessoal Aqui ó Já é atrás do... Açaí Tá? Do supermercado Açaí Ó Tem os preços ali A tilápia tá 32 800 gramas Tá cara a tilápia Esse preço tá muito caro A gente tá comprando tilápia De 20 reais De lápia grande Ali é... Deve ser tratada ali Deve ser... É... Imposta Não sei Porque tá muito caro 32 reais Tá muito caro Então vamos lá Tamo juntos Vamos embora Vamos que vamos Aqui Aliás Aquela fachada azul e vermelha Ali é do Mix Mateus Eu vou Entrar na... Nessa próxima Rua aí A direita A gente já vai sair do lado Do Mix Mateus E aí A gente Entra Aqui ó A direita E a gente já sai na via expressa Ali na frente Tá certo? Eu vou mostrar ali Um condomínio bom Pra vocês É... Conhecer também Né? Condomínio É... Conjunto habitacional Que é o... O... José Tenório José Tenório Tem muito... Muito imóvel Que é muito grande Ele Então dá pra vocês Que gostam de... De ficar sabendo Onde morar Né? Um local bom de morar Quem sabe aí O José Tenório Não seja bom pra você A gente Já fez vídeo Do Aldebaran Que é classe A Né? É... Condomínio De alto padrão E a gente Também tem muito inscrito Nosso Que são pessoas É... De todo nível De classe social Então a gente Também tem que mostrar É... Os dois lados Da moeda Né? Tem... As condições Pra quem tem mais dinheiro E as condições Pra quem tem menos dinheiro E assim A gente vai Mostrando Né? É... Como é Que se faz A nossa Maceió Faz de... De condomínio De alto luxo Condomínio É... De pessoas Mais simples É... Casas simples Na cidade Então assim É variado Né? É variado Então É como toda Cidade brasileira A gente tem Todas as classes sociais Vamos lá Ali tem um colégio Brasil ali em frente Ó Tá com matrículas abertas Quem tá de mudança Pra Maceió É bom, né? Se organizar no início No final do ano Pra o início Porque aí os filhos Já vai pra escola Já se organiza Essas coisas todas Tá bom? Então vamos que vamos Vamos embora Passando em frente O Mix Matheus Vamos entrar ali no No Zé Tenório Ali pra mostrar um pedacinho Do... Do velho Zé Tenório Pra vocês Maravilha? Vamos lá Vamos passando aqui Em frente a Honda A revendedora Honda Aqui é o Fórum Da Justiça Federal Tá certo? A direita aqui Esse prédio aí Ele foi Concebido O projeto dele Pra um hospital Né? Lá na época Do presidente Collor Vieram aqui Fizeram aquela festa Inauguraram a Pedra fundamental E depois virou Simplesmente Virou O Fórum Federal Tá aqui Entramos agora No José Tenório Você vai ter Oportunidade De ver Como é aqui É um condomínio É um condomínio É... Que já tem Acho que uns 40 anos Já Eu acho Não é tão novo Assim Tem um inscrito nosso Que gosta Quando eu venho por aqui Porque ele já Trabalhou aqui Na construtora Que fez Deixa eu encostar aqui Pra o carro passar Pra gente ir mais devagar Ele fez um... Ele fez um... Um... Ele participou da construção Né? Desse... Desse... Residencial Que é o residencial José Tenório Olha Tem uma área verde aqui No final Né? E... E aqui é o José Tenório Famosão José Tenório Das antigas Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Não sei se eu for por aqui Eu viro pra direita lá Eu acho que não vira não Não sei, cara Vamos pra... Não vamos correr o risco Senão a gente vai lá E vai ter que voltar Então deixa eu ir por aqui Vamos lá Aqui também é só vindo De lá pra cá Mas vocês estão vendo aí Ó O condomínio é todo de... É... É todo de... De apartamento Né? O condomínio não O residencial É todo dessa forma Tá? E tá aí É grande Tem muito espaço Acho que tem muito Apartamento pra alugar Né? A partir de janeiro Pessoal Vou... Vou tá aí Provavelmente É... Com... Com a habilitação Pra fazer... Pra fazer... É... Divulgação de vendas E aluguel De casa Tá certo? Porque... Eu tô finalizando O meu curso De técnico imobiliário Tá bom? É... Eu vou aproveitar aí O mês de dezembro Pra dar um spray aí No... No... No curso Pra adiantar Pra concluí-lo E... E aí Tá disponível aí Pra vocês Tudo isso aqui É José Tenório Conjunto José Tenório Deixa eu ir Entrar ali Pra mostrar a vocês Eu vou entrar aqui na frente Pra quem não conhece Essa região Né? É uma região que fica aqui Próximo... É... Do Barro Duro Não é longe do centro Dá mais ou menos o que 7 km do centro No máximo 7, 7 6, 7 km Até o centro Poxa Eu queria entrar aqui Cara Né? É proibido Proibido Entrar aqui Ó Deixa eu ver se eu consigo Entrar aqui Nessa... Parece que a entrada É lá na outra Rapaz E aqui não vai Deixa eu fazer outra Eu vou por ali Que eu quero mostrar A vocês ali Um pouquinho Do... Do crescimento Daqui dessa região Tá certo? Deixa eu ver aqui Vamos lá É o José Tenório Conjunto José Tenório Aqui é proibido Entrar à esquerda Aí a gente entra Nessa outra aqui À esquerda Que eu quero entrar ali Pra mostrar a vocês Que já tem É... Outros Outros avanços De... Tudo é o José Tenório Aqui, tá pessoal? Já tô em outra rua Aqui do José Tenório Tá certo? Aqui eu acho que O aluguel Aqui é em torno de Novecentos reais Eu acho De oitocentos A nove... A mil reais Vamos botar assim De oitocentos A mil reais Eu acho que É... É o preço Do aluguel Nessa região Tá certo? Aqui a gente passou Nesse instante aqui, né? Quando eu disse Que não ia entrar Que poderia ser Contramão Vamos lá É o famoso José Tenório Ali na frente A gente vira À esquerda E eu vou virar Também à direita Porque eu quero Mostrar pra vocês Ali já Uns condomínios Maiores Uns edifícios Umas torres Que construíram ali Então eu acho Que agora Pra entrar Pra essas torres É você vira Primeira À direita Aqui Tá certo? Voltou novamente Já passei aqui Vamos lá Deixa os carros Passar aqui Muito caro Essa hora Os carros Vindo da região Da parte Baixa Da cidade Da orla E entrando É... Pra... Em direção Ao tabuleiro, né? Vou virar aqui, ó Aqui já são Outros condomínios Mais novos As construções De outros condomínios Ó Já tem um prédio ali Se for direto Aqui, pessoal Aqui é um... Tem uns loteamentos Lá pra dentro Eu já fui por ali Ó Aqui Era tudo Barro, né? Rua de barro Agora tá tudo asfaltado Tá muito bom Deixa eu mostrar A vocês aqui, ó Era ali Que é... Que eu ia entrar Que não pode mais Que é contramão Eu nem sabia disso Bom saber Porque... É... Às vezes eu venho Né? E... E aí eu não vou passar direto Porque se eu passar direto Eu vou ter que fazer Esse contorno todinho Pra chegar até aqui Então aqui, ó Tem esses condomínios aqui De prédios Né? São... Acho que são Doze Doze a quatorze andares São duas torres Tem um condomínio aqui À esquerda de casa E tem um condomínio Aqui Daquele Barro Mais na frente Ali à direita Tá certo? Vou chegar até lá Pra vocês verem Isso aqui eu nunca fiz Isso aqui, tá pessoal? É uma área nova de Maceió No canal Fosso Natural Isso aqui é novo Eu nunca fiz Essa rota aqui não Beleza? Ó Aqui, ó É o residencial Luiz dos Anjos Aqui, ó Deixa eu dar uma Só uma entradinha assim Pra vocês verem Aqui é a entrada Tá certo? A entrada do residencial Luiz dos Anjos Mas eu vou ali Um pouquinho mais na frente Eu quero mostrar a vocês ali Que tem outro condomínio Aqui na frente Também Tá certo? Vou fazer a volta no condomínio Pra vocês verem Que É Aqui Condomínio Bosque das Bromélias Aqui, ó E ainda tem alguns condomínios Lá pra dentro Só que eu não vou pra lá não Porque aqui Tem outro ali na frente, ó Vale Vale não sei de que Deixa eu Deixa eu ver aqui Eu nunca fui Nem eu Nem eu fui ali dentro É outro condomínio também aqui, ó Muito bom A moradia nessa região aqui, tá? Ó Aqui é outro condomínio Que eu não sabia É o Vale Deixa eu dar um Deixa eu olhar o nome É Vista do Vale É de casa, tá pessoal? Eu acho que Não é esses prédios não Esses prédios é dos Anjos É É ainda dos Anjos E aqui é de casa Maravilha? Muito legal A morada por aqui Eu gosto desses condomínios Bem reservados assim É um condomínio de casa Ali pra dentro Tá certo? Então Mais um Recanto de Maceió Pra você que tá Vindo morar Tem interesse de De repente, né? Comprar uma casa Por aqui nessa região Tá aí A oportunidade de você Vim pra um recantozinho também Aqui é o Bosque da Bromélias Tá certo? Tá aí Bosque da Bromélias Tem uma casa pra vender aqui No Bosque da Bromélias Bem na frente ali Tem uma placa E essa À esquerda aqui Onde tá Esse rapaz Pintando ali É o Residencial Industrial Luiz dos Anjos Tá? Que é grande também Tem muitos apartamentos aí E tem esse outro aí Que é As Duas Torres Que também faz parte De um condomínio Maravilha? Hoje eu vim fazer Essa rotazinha Nova pra vocês Porque Vocês gostam de Saber lugares Onde morar Em Maceió Aqui nem é Na parte Tão alta De Maceió Né? Que é aquela região Onde eu vou Onde eu moro Lá pra Bando do Benito Bentes Aqui à direita É um condomínio também Tá vendo? E É Fica no intermédio Aqui Fica na Serraria Tá? Essa parte aqui O bairro é Serraria Aqui tem colégio Tudo isso aqui Azul É colégio Tem Colégio bom Tá gente? Colégio particular Bom É o Santíssimo Senhor Um colégio bem antigo Na região Tem 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 Ginásio Poliesportivo E ali na frente Já é Os prédios Do José Tenório Onde a gente Passou nesse canto E eu não pude entrar Porque é contramão Aqui também À direita É outro condomínio Tá certo? Vamos lá Vamos embora Eu vou deixar vocês Lá Na saída Na Via Expressa Pra vocês verem Que é Bem pertinho Da Via Expressa Morar por aqui Então vamos que vamos Deixa eu sair por aqui Pra vocês verem Que Ai Buraco danado Esse buraco aqui Não arrumam Porque não quer Porque era só colocar Uma 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 tampa ali De ferro Fazia uma vala Colocava uma tampa Na hora que quisesse tirar a tampa Tirava Uma tampa encaixada lá De ferro E Tirava pra fazer limpeza Mas a galera Não faz Né? Aí fica Uma valeta dessa No meio De uma pista asfalto É uma pena Vamos lá Então Estamos saindo agora Do José Tenório Só pra deixar vocês Ali na Via Expressa E vocês verem Que O local é bem legal É bem interessante De morar Porque tem tudo aqui Ó Supermercado Farmácia Tem de tudo por aqui Você não vai ter dificuldade De De nada Tá? Vou entrar aqui pelo posto E a gente sai já ali Na Via Expressa Tá certo? Essa entrada aqui É permitida Pronto Aí a gente já tá no Empresarial Humberto Lobo Tá certo? Empresarial Humberto Lobo Foi onde a gente Vai finalizar O nosso vídeo De hoje Tá certo? Então pessoal Queria agradecer imensamente A vocês Pela oportunidade De estar com a gente Por aqui Né? É... Nos nossos Indas e vindas Em Maceió E dizer a vocês Que estamos juntos E misturados E misturados Será que vocês Será que vocês me ajudam Então... Então... E é feito também Pra matar a saudade Tá bom? Então fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do canal Força Natural Um abraço gente Tchau 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 Tchau